Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Entrou com ação contra o INSS? Bolsa Família vai atrapalhar seu pagamento. Você está no canal FENX de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. O projeto de reforma do programa Bolsa Família finalmente foi concluído e entregue para análise dos líderes partidários. O texto foi recebido junto à proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios. Esta PEC foi criada com o objetivo de financiar o novo programa Bolsa Família que deverá se chamar Auxílio Brasil. A sugestão desta PEC é que ocorra o parcelamento de dívidas judiciais devidas pela União para criar uma brecha no orçamento. Essa verba que será poupada poderá ser aplicada na transferência de renda. É descobrir um santo para cobrir outro. Se a PEC for aprovada, os precatórios superiores a 455 mil reais poderão ser parcelados em até 10 vezes. Pessoas que aguardam por esses precatórios há anos e agora poderão ter que esperar muito mais porque o governo federal quer pegar esse dinheiro dos precatórios para turbinar o programa Bolsa Família. Vejam bem. Quer dizer, é o cidadão pedir esmola com a cuia dos outros, como diz aqui na minha terra. Essa proposta do governo federal irá afetar mais de 4 mil segurados do INSS. Isso porque 4.619 processos que compõem as dívidas judiciais se referem a ações abertas pelos segurados em relação a aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade temporária, benefícios assistenciais, entre outros. Essas pessoas têm direito às quantias mais elevadas, ou seja, justamente aquelas que demoram a ser pagas. Os precatórios giram em torno de 90 bilhões de reais, quantia superior à previsão para o orçamento que seria de 57,45 bilhões de reais. Esses débitos podem ser parcelados, possibilitando uma brecha na margem de 40 bilhões de reais no orçamento em 2022. Então, aí está, pessoal. Os precatórios são dívidas acima de 60 salários mínimos. As RPVs são dívidas que chegam até 60 salários mínimos. De acordo com essa proposta, com essa PEC, as RPVs continuarão sendo pagas. Porém, precatórios acima de 400 mil reais seriam divididos em 10 anos. Vejam que há pessoas já de idade esperando esses precatórios. Não podem esperar mais 10 anos. O governo quer pegar esse dinheiro, ou seja, abrir uma brecha no orçamento para turbinar o programa Bolsa Família. Nós não somos contra nenhum programa assistencial do governo federal. Quem conhece o canal Fênix de Informação sabe que sempre falamos a favor do BPC, do Bolsa Família. Mas somos contra prejudicar quem quer que seja para colocar em programas, seja assistenciais ou não. Então, se o governo quer turbinar o Bolsa Família, que ele encontre outra fonte de renda, que ele encontre outra fonte para buscar esses recursos. Somos totalmente contra sacrificar cidadãos que já guardam precatórios há muitos anos. E o governo agora tenta estabelecer essa manobra para turbinar o programa Bolsa Família. Nesses termos, nós somos contra. Que se pague o que se deve e depois turbina o programa. Ou que se encontre outra forma, outra fonte de renda. Mas aí está, o governo federal já enviou ao Congresso Nacional esta PEC. É uma proposta de emenda à Constituição Federal. Ela realmente é mais complexa. É tanto que, para esta PEC ser aprovada, devem acontecer duas votações na Câmara dos Deputados e duas votações no Senado Federal. É aguardar mais um pouco para ver. Então, se você entrou com uma ação contra o INSS, o programa Bolsa Família poderá atrapalhar o pagamento da sua ação. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, 14 de agosto de 2021. Muito obrigado a todos.